Olá pessoal, Marcos Durumão com vocês mais uma vez, estamos aqui na nossa série Fernbus Rotas Reais, vamos fazer mais uma das nossas viagens, estamos com a pintura mais antiga, 2013, e vamos fazer uma rotinha boa, hoje nós vamos saindo de Dresden, vamos até Selin, lá no norte, aí nós vamos nos divertir, a viagem é gostosa, fica aí conosco, eu uso um rastreador, então, vê aí, de repente você acha a viagem mais divertida, ou divertida, né, e aí, cita com o rusk, tá bom? Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil, this is our series for a Flixbus, Real Routes, And today we will drive to, we start at Dresden, and we will go to Selin, Selin, in Germany, with a Flixbus, of course, Marcos, Marcos, why I need to watch you? It's because my videos, my videos are different, because I'm using a Tobii RxWacker 5, It's amazing advice, I really, I really like it, I, I'm not using my hands, just here, it's my, my, it's, it's my face movement, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ih, o Zika chegou! Tô gravando! Eu não sei o que você falou, por isso que eu tô falando! É, amanhã! Eu falei que eu tô gravando, porque eu não sei o que você falou! É, Fernbus, rotas da Flixbus! Hoje, graças a Deus, uma rota mais tranquila! A última foi 3h20min! Cara, eu vejo muito ônibus aqui de discussão! Tem uso bonito, viu cara! Pena que eu não volto! Mas, bonito é! Aqui, os que você vê, eu vou te falar um negócio! Pra você dar um moral pra nós! Vamos lá! Pode falar? Não, não posso falar agora, não! Ah! Eu até pensei em bater umas fotos com os ônibus, mas eu posso já! Ah! Bater foto é um bobagem! Só pra eu deixar o invés! E aí, eu vou te explicar! Aí, depois eu te explico! O mais bonito é o que você fez um sítio preto! Que é o que você fez um sítio preto! Escurecido! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu fiz uma viagem de uma empresa do Nordeste uns dias atrás, acho que ela é de Salvador, não sei o que táxi! É, não conheço! Uma amarela! Ah, mas ela roda tudo aí! Gertax! Nunca ouviu falar, não! A Guanabara aqui já tá viscerizando, já! Não, a Guanabara vai dominar, fi! É! Tá alugando os ônibus dos outros já, pra rodar, porque a demanda tá grande! A Guanabara... Tá querendo dominar o mercado mesmo! Só que ela não vai conseguir fazer preço, frente a outra empresa, não! Eu acho que eles pegaram a Caissara! A Itapemirim já perdeu um bocado de rota, já! Não! Não! Que ideia né? Empresa falida... e montar uma empresa aérea, em plena pandemia e se fosse coisa pública você ia ter certeza que tinha esquema vai ter um monte de empresa com dificuldade aquela busa já já vai rodar, porque ela não faz ida e volta, ela faz sua ida então é considerado fretamento aí tem regra diferente e a Frixbus já faz linha agora está indo para de 3, passou para 13 destinos pegou uma empresa de Brasília agora ela já faz São Paulo, Rio, BH, Brasília agora está crescendo pois é aqui na cidade vizinha é uma empresa de turismo que faz as gracinhas eu não sei se compra antigo mas eles tem um double decker acho que é um comil aí está eu vi uma foto está lá um adesivo da blusa eles prestam serviço para a bus essas empresas essas empresas aí que a Frixbus pega essas aí a gente nem fica sabendo porque é irrelevante para o mercado agora quando uma via satélite norte eu acho acho que a de Brasília entra quando pega a de São Paulo eu esqueci o nome a Adamantina aí já dá uma movimentada no mercado só a empresa BR precisa ser educada igual a gringa né porque você faz post publica no instagram a moça lá a gringa lá quase todo vídeo ela dá um coraçãozinho verde lá esses dias eu vi pela primeira vez um um cara não que não tenha mas eu vi um Frixbus sendo gravado por um esses cara que fica filmando a entrada e saída de ônibus rodoviária agora o que rolou com Itapemirim foi uma tristeza por os influencers de ônibus porque eram eles que ganhavam vantagem certeza que Itapemirim que já tá falido tem recuperação judicial aí tiraram tiraram o rapaz lá aí vai botar um conselho agora ela tinha acho que 10, 20 carros em condição de rodar muito sucateada muito sucateada aí me pergunta você não tem dó não? eu não tenho dó não se fosse pra ser a mesma coisa sempre ninguém criava algo novo o rico ia ficar sendo rico pra sempre o pobre sempre pobre como não distribui renda então como o pobre não tem oportunidade de ficar rico ou ficar com condição boa igual a deles então se eles quebrem se eles quebram o nasal deles e ali mais uma vez a prova né o dono da empresa morre os filhos ficam com a empresa e só acham que a empresa é pra tirar dinheiro é fado é um pouco culpa do pai também porque a pessoa tem que dar consciência pro os herdeiros ó você quer ir assim assim assado e o que o que tem de empresa de ônibus que eu não sei se transportador lá ou Zica sabe ia ser assim mas de empresa de ônibus muitas empresas de ônibus é a H branca a H branca é cria acho que os caras nascem dentro de ônibus eles tem primos aqui na região que é uma empresa que faz transporte metropolitano entre as três cidades e uma pra outra da outra pra um faz turismo aí ela presta serviço pra acho que pra vale pra levar e buscar funcionário pra uma empresa de celulose aqui perto e aí com essa empresa de celulose ela tem um contrato né ela tem que renovar a frota dela de tempos em tempos e ela tem que ter um ônibus bom pra carregar os chefes porque os chefes porque como a empresa é fora da cidade todo mundo tem que ir pra lá de transporte então os peão então os peão vão antigamente nem na condicionada os peão ir agora já vão de ar mas os chefes só iam de ônibus dois andares a roupinha dos caras era aquela cor marrom clarinha limpinha sem suor nenhum vai ver a roupa do peão quando sai do ônibus eu não sei quantos carros que ela tem mas ela começou a operar em salvador ela comprou uma empresa lá de salvador ela começou a operar lá acho que foi pra vale mesmo uma mina aí tem todos os serviços de logística ela já tem um know-how né ela já sabe fazer e aí ela comprou eu não sei o que rolou eu sei que ela mudou de cor e continuou com o nome mas pegou a cor da outra empresa não entendi ela era azul e branca é aqui na região tem muito disso tem as famílias em geral é muito isso família tradicional não mexe com a outra onde tem uma a outra não tá não disputa mercado aí como os agabranca saíram daqui eu não sei o sobrenome deles não é agabranca é claro aí ficou essa empresa aqui então eles começaram a expandir só que agora aqui também tá tendo problema de só que agora aqui também tá tendo problema de o que que a agabranca fazia tinha ônibus aqui de ar condicionado jovem década de 90 ar condicionado pasme era tudo que o povo que que o povo que tá no calor mais quer ventinho frio ventinho frio aí a empresa entrou no lugar oi também aí o povo entrou a Saritur você quer lembrar da Saritur só lembrar daquela empresa em BH que comprou vacina falsa para Covid e fez uma vacinação fake lá os donos foram tudo enganados aí a família Saritur poderosa aí eles compraram as empresas aqui já foram arrancando os ar condicionado filho ah 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 o povo começou ah ah e a empresa é tão grande mas tão grande quando veio a pandemia ela começou a rodar só com micro ônibus veio trazendo ônibus de tuca de canta aí agora a nova a nova invasão que vai rolar aqui agora é supermercado tinha acordo do maior aqui da região com outro de uma família aí a outra família saiu agora tá vindo um outro ele vai construir um supermercado do lado de outro o concorrente vai ser mais ou menos o dobro do tamanho imagina onde você vai comprar você vai comprar na lojinha de esquina ou você vai na lojão não não pelo menos você vai olhar o preço no grandão né vou até não comprar no grandão mas olhar oi? o grandão também tá caro ah geralmente tem um problema aí tem uma coisa boa né o grandão ele como ele é grandão ele consegue forçar o o produtor a não esconder os produtos não tem essa de tem que vender manda pra mim e isso que eu vou comprar só que também tem aquela né a empresa que produz chega e fala ó eu tô com um lote aqui de tantos biscoitos vai vencer daqui a uma semana te vendo portanto quer cara manda pra mim que eu desolvo aqui é assim que eles fazem aí chega lá com o produto vencendo a refura aqui as coisas não é muito barato não aqui fica a brincadeira diz que ele tem que ser as coisas mais baratas que não tá refura não eu ouvi errado o que você falou entendi o que você falou assim é muito você tem que olhar é muito enganoso porque todos os mercados você chega é isso é estratégico é eles atraem com barato aí no início tem coisa barata mas no meio tem cara aí o cara vai gastando gostava mais do walmart que não cai porquanto eu ia só no walmart então o walmart fechou fechou no brasil inteiro né sabia não é verdade aqui tinha uma walmart na cidade do lado tinha uma walmart não né a empresa era uma supermercado era um supermercado a loja era um parceiro um walmart gigantesco quem chegou aqui foi a drogasil aqui também você tem ideia a drogasil é tão eu não tô falando que ela é boa não é isso não não sei é há 20 anos atrás ela já fazia cartão fidelidade olha quantos anos que as farmácias vieram fazer isso até hoje ela me manda um e-mail se eu chegar lá hoje para comprar a pessoa vai perguntar lá meus dados e já vai achar por meu CPF os caras acho que eles compraram a eles eram a segunda farmácia aí compraram a quarta aí ficaram a maior farmácia do Brasil eu acho que eles abriram para você ter ideia eles abriram o capital eles são SA os caras tem ação em bolsa é mole? será que não? pois é é aí aí você fala né os anos 2000 quem que ia dar valor para o cartão fidelidade pontos ninguém nem sabia o que era isso os caras já estavam pensando lá na frente ó oi? aguda quem falou? aguda aguda to gravando viu muda, cuidado Já chegamos em Berlim É uma surpresa a muda tá muda, você não acha? Eu melhorar um pouquinho a piada ruim, a muda não falar, a muda não falar, não é normal né? Estou acostumado com a muda falando cara? Muda Muda Reunião? É reunião? Não vou nem perguntar do que porque eu estou gravando Sim senhor Como é que é? Sim senhor My o que mesmo? My ex Essa foi boa Tá gravando? Não tô não, eu falei que eu tô gravando mas não tô gravando, é mentira Claro que eu tô gravando né É Não tá na sala de gravação Ué mas porque o Zika chega primeiro e não entra na sala de gravação Ô Zika fura a fila Não eu não puxo ele também, a culpa é minha É Senta primeiro Coisa chique Tô me preparando pra ir dormir de novo Ó Aí Aí Live amanhã é uma hora viu Manhã? É de lançamento De lançamento Já saiu o horário? Da live sim Entendi E aí 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 Esse cara é gamardo, pretinho né Pretinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela marrom e preto me seguiu na época que eu postei ela não sei se me segue ainda Marrom e preto Marrom e preto? É turismo que você fez Ah e esse é lá? É, podia fazer deles e dar uma moral Não é moral não É O que eu fiz? É fi Fiz com um Altec eu acho E aí Parece que você me manda alguma coisa turma Alguma coisa turma Deixa eu trabalhar daqui Deixa eu trabalhar daqui E aí Classe turma Classe turma Essa morreu Classe turma Acabou? Azul Com branco Não É Marrom e preto Marrom Laranja Preto JJTour É a foto que eu tirei no hotel eu acho Não é aquele da Palmeira que você não estava procurando? Não fi Cada empresa nem respondeu Nem ouviram o áudio que eu mandei explicando o que que é Tem um carro lá Qual é? É Não Não, não Não Vamos lá. Digue ele. Mano. E é Gonçalves. Não tem marrom preto. Linha tour. Nossa, você foi nas primeiras. O que tem a ver isso? Nem tem problema. Essa foi no braço também. Essa foi a primeira que eu fiz. Isso aí eles mencionaram. E pouco me importa se é o primeiro ou o último. Não tem nem para remédio. Descei só o arquivo mesmo. Fiz o branco da... Já volta. Volta nada. Você tem que voltar hein Manoel. Já foi. É porque tem que resolver um negócio comigo. Tem que voltar. Antigamente quem fazia isso era o Zica né. É o que? Já volta e não voltava mais. Acordava mais? É. O Zica fazia isso? Há muito tempo atrás. Você era mal educado assim Zico? Não falou quem tinha que fazer. Falou quem tinha que fazer. Ei vem cá vai ter evento? Fala de encher o saco. Ai Fabiano. Você é tão cansativo velho. Eu sou velho né. Claro que vai ter né Fabiano. Cruzando o estado. Vai ganhar alguma coisa ou não? Não. Vai ganhar um murro na cara. Tem que ter os... Eles vão mandar uma... Eles vão mandar uma... Uma carta com aqueles negócios. Sabe quando você abre a caixa e sai um murro? É aquilo. De boxe. Puff. Na meio da sua cara. Pensei que você estava mais calmo hoje. Mas eu estou calmo. Isso foi uma brincadeira. Você não achou graça não? Não. Você não riu uma das minhas piadas ontem? Como é que eu morri da tua hoje? Deve... Deve dar... Uma pintura do estado. Deve dar... É... Algum item interno... Que... Remete ao estado. Ah... Já vi qualquer. Pintura... Pintura com urso. Aí... Tá vendo? Tonteira aí. É... Tonteira. Tonteira que fica... Depois de um tempo vale uma nota. Tonteira quem não faz tonto. Ele te dá presente. Já te falei já. Vale a pena. Espero que não possa muriar um tiro. O que foi? Ele te dá presente. Espero que não tenha como muriar um tiro. Entendi. Foi nada. Não brinca com meu cliente. Ué... É... Por que cliente? Mais encomenda? Claro, nega. São... Ah... Por isso você tá entrando aqui, né? Não... É por isso. Só pra... Faturar... Não... Capaz. Capaz? Não fiz ainda. Coisa de feita. Tô com uma ideia. É pra setembro. Depois você... Se você falar comigo que você vai ter tempo, você me fala. Se não... Setembro... Setembro... Ah... Coisa bem simples. Ah... Caralho... Bem simples. É... Vai ficar até melhor pra você. Que... Bombo aqui, Fabiano? É sete horas? Uma hora da tarde, já te falei, velho. Eu estava vendo, acho que está uma disputa de entrega em Goiânia, sei lá, para esses lados, tem umas três empresas que eu já vi postar no Instagram que estão fazendo entrega de encomenda na casa, transporta via ônibus e entrega na casa. Estão atrás de clientes mesmo. É, o Amazonas chegando. Se a Amazon implantar no Brasil o que ela tem lá fora, se compensar para ela, meu amigo. Sabe como é que é lá? Um exemplo. Você compra, combina, eles vão te falar mais ou menos o horário que o entregador vai na sua casa. Você não vai estar em casa. Aí você combina com o que o cara vai fazer. Aí você deixa a chave em tal lugar, o cara entra, deixa no lugar que você pediu, fecha a porta, guarda a chave e vai embora. Isso porque eles antigamente deixavam na porta da casa, começou a ter muito roubo. Era assim que entregava, a Amazônia entregava nos Estados Unidos. Aí ela começou... Era no passado que eles estavam, estavam no projeto de drone, não era eles também? Sim. Uma época atrás eles estavam implementando o armário. Que aí a pessoa, o pacote chegava, ele colocava no pacote, o cara tinha a chave dele, eu abria e pegava lá. Mas tem casos, por exemplo, o cara está em câmera. O cara vai lá, notifica o cliente, atua na porta da sua casa. Aí o cara vai lá, tem acesso à câmera, abre a porta, o cara entra. O cara vai lá, fecha a porta, fora. O cara vai lá, não é de se jogar fora. Tem que ver se funciona no Brasil, né? Porque no Brasil é uma negação. Brasil, filho. Funciona tanto isso que tem lugar no Brasil que os Correios nem entram. Eu não sei em São Paulo, eu sei que no Rio de Janeiro... Tem um medidor de luz, dá para medir a luz. É, tá vendo? Nem medir a luz, vai. É por isso que tem gato, é por isso que tem tudo. Não entra nada lá. Mas é sério, tem lugar que você vai comprar, não entrega na sua casa. Ah, sim. O cara entra lá e é roubado. Tem que fazer aqui igual aqueles caras lá. Escolta armada, mais caro. É só aguentando o custo. Faça ideia quanto que custa a brincadeira aí para essa empresa. Futo não. Ah. 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 E já tem edit para o SP-7X? Ainda não E tirar o negócio lá do ônibus, eu coloquei para tirar Tá lembrando? Tem que ser exportado acho Tem que exportar, só que eu não exportei acho Ah tá, só estou tentando te lembrar, não sei se você estava lembrando Não, eu fiz, só que eu não exportei, tem que jogar um arquivo para dentro daquele mesmo arquivo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até onde eu vi, está todo mundo no fórum pedindo, no fórum do SCS, mas ninguém postou nada Ah, foi lá que você pegou? Foi? Foi lá que você pegou? Até agora ninguém Tem, mas é 5700XZ É, foi Pois é, mas é um outro mod, né? Ah tá E XZ é uma edição especial Você estava me mandando mensagem não, né? Eu? Entendeu? Uhum Tem... Não, eu mandei no Instagram Postei foto do Instagram acho Não vi não, eu vi só aqui que eu te mandei parabéns É É Porque meu celular pitou demais aqui de manhã, eu não mexi ainda Desputado bicho Ah Só olhei porque era a mesma mulher Eu vi que não era Não mesmo, pode me levar um couro, né? É Voltou a trabalhar hoje Voltou a trabalhar hoje E deu descanso E deu descanso O cara me mandou um áudio, mas eu não consigo entender o áudio que ele mandou Voltei Ó Quando sua mãe não fizesse me avisa Positivo Mandei a mãe, a mãe vai pra lá, eu mandei ela falar lá com ela pra fazer Tem só o negócio do canal né, mas aí você resolve O que você quer fazer Mandar para o mercado pago Decide O que você vai fazer Aí Consenso Que vai fazer Que vai fazer Vá Nossa, que burrice Você é burro mesmo O ônibus do cara e o retrovisor é embaixo E eu pude o retrovisor em cima Que feio, vou até excluir A postagem Você postou ainda? Eu não lembro, eu esqueci O cara me mandou mensagem, agora se fez errado O meu retrovisor é embaixo, não é em cima Fiz até com a placa no original Agora eu estou botando as placas originais O pessoal clonar? É Ainda bem que é no jogo que muda o espelho Senão você mexer com o arquivo Se eu pegar Mudar de veículo E lá, mudar o espelho Voltar com o veículo anterior De volta, não é, tá? Aham E senão tem que ir Câmera zero O que é? Que bus... Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que é mesmo, buscar eu nunca vi com espelho em cima. Oi? Eu acho que é mesmo buscar eu nunca vi com espelho em cima. Sei lá. Aquele espelho que é embaixo, né? Ah, eu sou você. Que é igual ao... O chifrudo. Eu nunca vi o chifrudo, buscar. E várias imagens deles saindo da fábrica, mas tudo para o espelho em baixo. Vou montar aqui e já vem. Quer uma chuvinha por cima aí, Zica? Tá querendo? Você quer uma chuvinha por cima? Tchau. 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 Isso é mané, meu. Analisando essa cadeia editária. Onde o pau cada vez fica mais pobre. E o rico cada vez fica mais rico. Onde o pau cada vez fica mais pobre. 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 O pau cada vez fica mais pobre. Estou quieto aqui porque estou concentrado na viagem, está chovendo e o retrovisor fica ruim para ver as coisas. Eu também esqueci que ele estava aí, tanto que eu não falei para ele cantar comigo. Tem que cantar e tem que dançar né Zeca? Banda de uma música só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sumiu né, NX0, CPM22, Raimundos, essas bandas tudo sumiram né cara. Uma parecia do mercado. Tá engraçada velho. Banda tão querida do povo, eu achava o ao vivo deles uma porcaria. Tá engraçada velho. Tá engraçada velho. Tchau. Amém. 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 Eu acho que o pior ao vivo que tinha era do CBM-22. Hã? Que isso, cara. Tá parecendo o homem foca. O Zika, quando um cabeludo boceja, ele mexe o cabelo também ou não? Não. Ah, tá. Por quê? Você já decidiu o cabelo? Eu tinha essa curiosidade comigo, mas você já acabou de... Você era um cara que vivia arrumando cabelo na gominha? Como é que é? Como é que você prendia o cabelo? Não. Ah, só naquele... Você quer pichinho, prender cabelo? Ah, entendi. Na gominha. Fazer atrás só. Só juntava ele atrás e marrava. Fazer penteado? Não. Não. Não? Nem pra festa, casamento, nada? Não. Fazer um coque... Passava laque... Cara, nunca fazia isso. Juntava atrás e prendia. Entendi. Já atrapalhava. Já atrapalhava. Já atrapalhava. Entendi. Eu cheguei a ter um cabelo dos tonzinhos chororó. Aquele rabinho enrolado na nuca. Aí um dia eu fui e raspei minha cabeça. Eu sempre raspei minha cabeça. Cabelo ruim. Não incomodava eu ter cabelo liso e meus irmãos não ter. Aí eu fui e raspei. Já vou me deixar Black Power. Você não deixa, cara. Calor demais, Marcos. Mas aí você vira o babu. Babu do Nordeste. É, babu do Nordeste. Olha o coisão. Imagina o Emanuel de Afro Reg, rapaz. Que da hora. Mas dá pra fazer aquelas trancinhas também. É, cara. É, dá pra fazer aquelas trancinhas. É, cara. Deixa lá aquele cabelão assim. O problema é deixar crescer com calor. Ah, você vai fazendo os nozinhos desde pequeno. No início você faz o cabelo igual aquele cara lá do... Aquele gaúcho que canta pagode. O que é que chama? O Xande Pilates. Ele tá com cabelinho... Desculpa. Não é ele não. Não, Zé Roberto. Ele vai falar. Xande de Pilares é do Rio. Não, ele é gaúcho, né não? Xande de Pilares não. Que era do... É do Rio. Não, isso não tem nada a ver não, gente. Isso aí o cara... Vivia na comunidade lá e vira Pilares. Você acha que o neguinho da Beja-Flor é da Beja-Flor? Não, ele não foi criado por uma Beja-Flor não. Ele foi criado pela mãe, pelo pai dele. Que piada boa, velho. Que piada boa, velho. Que piada boa, velho. Que piada boa, velho. Isso aí foi bravo, hein? Essa daí foi... Que piada boa, cara. Ainda bem que não é ao vivo, ninguém pode reclamar. A boca fechada, velho. Você não tem bygone na sua casa não, Ben? Você tá no negócio de mosquito ultimamente aí, abrir a boca mosquito, não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. A gente vai precisando de um bygone aí. Nós manda você aí pra São Paulo aí. E agora nós vamos para o último destino. Não, moça, eu não vou pra França. Eu vou pra Ilha da Alemanha. Ó, tem uma trovejada aqui que eu vou te falar, viu? Eu acho que essa mulher que falou comigo que ela fuma. Ela tem uma voz de fumante, rapaz. Claro que tem, ué. Oh, dá mais mulher ainda. Ah, nem todo mundo fica diferente. Tem gente que fica igual. Não, a voz mais grave, Zika. Tá pra perceber, cara. Logo quando eu venho a conversar, tem denúnido que vem comeu Hoş. Ai, amor, Chica, mais... ... birrame, a belo meu negócio aí. ... bir intrine... ... birrame ne belli morreu... Lembrei de uma bobagem que agora, lembrei que meu irmão fumava, eu era criança ainda, né, meu irmão roubava cigarro da nossa tia. E roubava cigarro dela na tora. Graças a Deus. Perdi o vício totalmente. Olha a tia, maldade hein tia. Olha a manhã na van aqui, não deixou eu passar não. Tô saindo de ônibus da rodoviária, não deixou eu sair. Ah, eu tô falando assim, pô, a manhã não me deu preferência, mano. Ah, Zico, nossa. Tô falando, tô falando, não me deu a preferência, Zico, eu não estou falando que ela está dirigindo de forma errada. Apenas falei que ela não foi gentil em ceder a preferência pra mim. Tá querendo que esse carro é grandinho ou não? Que todo mundo dá preferência pra eles, né? Eu só que sim. Fui forgado, velho. Ah é? Eu vou lembrar da live de ontem. Tá, o que você vai falar aí? Tá esperando, velho. E por sua sorte, eu não peguei nenhuma. Nenhuma cagada sua. Por isso eu me parei e fiquei esperando. Ah, eu lembrei do Fabiano dando risada a você. Ó o Zico, 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 ó o Zico. Ó o Zico, ó o Zico. Que ficou em casa a vida inteira e saiu de casa. Primeira vez que sai de casa. Tudo era festa. Hein? Tudo era festa, velho. Sabe como é que fala cinema em alemão? Cinema em alemão? É. Gabriel sabe? Deve ser cinema mesmo. Parabéns. Cine. Não, cinema. 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 Acho que é cinema. Foi o Lice, né? Que? Foi o Lice. Se siga, não é muito normal, não, velho. É o maior que você perdeu isso. Um bicho esquisito, cara. O Zico, me fala uma coisa, você gosta de inovar ou não gosta de inovar? Como assim? Tem essa pergunta e não. Você é um cara que gosta de inovar ou você não gosta de inovar? Novar, eu não quero inovar. Empresa? Ah, o Zico, que figura é essa. Não é inovar, é Kornovar. Mudou o nome agora. Como é que é o nome? Kornovar. Gente do céu. Vou nem perguntar quem que é o Kornovar, que é capaz de ouvir alguma coisa. Quem que é o Kornovar? Não, não, não falei nada, não. É um monte lá, velho. Tá gravando aí, né? Claro que eu tô. Tomara que ele assista. Não é um narcista, não. Isso aqui, não. Aí depois vem o... Piadinho, que ele come lá com o Baltasar? Nossa. Vou botar pra ele, só verá que ele tá indo pra troca a troca. E seu irmão? Não, não. Não serve nada, Lino. É que eu não tenho irmão, né? Só tenho irmã. Não, mas você tem o irmão, ué. Não. Você disse que ele vive lá. Você, inclusive, me disse que ele vive lá. Ó, o cara dizia aqui que te conhecia, que pra fazer você fazer tal coisa, é só fazer isso e aquilo. Sério? Seu irmão, ué. É, fez que ele saia, foi pra lá, mas eu fui atrás. E o irmão também briga. Coisa que interessa pra mim, que não vai me atrapalhar, sabe? Não interessa, Dígato. De qualquer forma, qualquer bobagem que você falar aí, eu vou te contrapor. E eu não gostei que você chamou o meu carro de cumpridão, não, viu? Falou agora aí, o cara tá dirigindo o veículo cumprido aí, acha que tem que ter preferência. Ah, claro. Não gostei disso não, hein? Mais respeito com essa bela arte de dirigir ônibus. Coisa mais gostosa que tem. Coisa mais gostosa que eu posso fazer na água, eu já parei, tá malato, tem que eu vou por lá atrás. Tá gravada ainda. Gravada. Quer dizer alguma coisa pra ficar gravada, Manoel? Que coisa, não. Meu Deus do céu, você acha que Manoel vai soltar uma coisa que presta? Até a Nina veio cá, comecei a rir tanto que até ela veio cá. O que você tá fazendo de bom? Vou conseguir pegar agora, não. Se eu abaixar a cabeça aqui, eu vou olhar pro chão. Não adianta. Vem trazer B.O.L.A. não. Parece que eu sentei a porrada nenhuma aqui. Quase que eu perdi meus dentes da frente e tudo. A gente vai ficar aqui no toca-fita. Hã? A gente vai ficar aqui no toca-fita. Por quê? Vai pela entrada na frente, quadradinho. Então o cara quando fica banguela, fica igual um toca-fita. Não. Vai ganhando. Hã? Hã? Pachinha. A frente sabe colocar a vila. Hã? 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 Hãi? Hã? Hãi? Já volto aí. Bom pessoal, chegando aí em Selling, Selling, tentei deixar a viagem um pouquinho mais leve, falando um pouco, passar por mais rápido né, não batemos dessa vez, no último vídeo eu estava cansado a beça, tive que gravar um bocado, depois eu estava, nem aguentava mesmo, dirigir mais, vai pra mim bolinha, vai bolinha papai, arroz na pra outro menino, Quase, hein, ah, peguei, voltou pra cá, pega aí, não, sem machucar, Agora foi, Vamos, quinhentos e cinquenta quilômetros, Nina, machuca, machuca, Nina, Hummm, Aham! Aham! Vamos ver se no domingo quem vai ter menos km ainda vai ser o manzinho 2ª geração. Aham! Aham! Então pessoal, está aí prontinho. Dresden Selling. Terminamos mais um vídeo. Fiquem bem. Se cuidem. Valeu. Falou. Que fui. Tchau. 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 Tchau.